Nós vamos falar agora de uma relação bem turbulenta, a das celebridades com os paparazzi, aqueles fotógrafos que perseguem gente famosa. Você vai ver que flagrar famosos não é uma tarefa tão fácil assim. Veja só! Celebridade que se preza, não descuida do visual. Então, qual o melhor lugar para encontrar os chiques e famosos? Salão de beleza, claro! A atriz Eva Longoria ficou cercada por curiosos de plantão. Eram mais de 20 paparazzi. Todos queriam saber como ela ficou. Gwyneth Paltrow foi mais discreta e nem deu bola. Um vento inesperado quase pôs todo o trabalho dos cabeleireiros a perder. Também tem homem na lista. Lance Bass, ex-integrante do grupo NSYNC, foi flagrado arrumando as madeixas. Come forward! No mesmo local, a estrela Tim Miley Cyrus tirou o dia de folga para dar um trato no cabelo. Logo na entrada, os paparazzi pedem para o segurança sair da frente. Ele diz que é o trabalho dele receber a estrela. E adivinha só quem é o responsável por fazer o cabelo da cantora. Miley, isso é o Ricardo. É um brasileiro conhecido como Ricardo. É ele quem tem a missão de deixar a jovem estrela desde o início. Miley chegou com a vovó, que trouxe o cachorrinho no braço. Ricardo não conta o que vai fazer no cabelo de Miley, mas promete que depois vai mostrar o resultado final. Dentro do salão, a jovem se empolga, dança, mexe no telefone e rói a unha. É, mau exemplo, hein, Miley? Esse trabalho, na minha concepção, é mostrar que as celebridades são pessoas comuns, são pessoas com erros, com defeitos. Eles fazem o que a gente faz no dia a dia. Depois de algumas horas, tchananã, Ricardo abre a cortina e mostra como ficou. Obrigado, Miley! É! Do lado de fora, flashes e mais flashes. Uma das celebridades preferidas dos paparazzi é a atriz Lindsay Lohan. A moça já foi flagrada em vários lugares. Caminhando pela rua com a ex-namorada. Dançando sozinha. Imagine só um batalhão de fotógrafos e cinegrafistas 24 horas na cola da atriz. No início da manhã, já tem gente de olho na casa dela. Às vezes, até de helicóptero. Só dá pra sair escoltada pela segurança. É o único jeito de conseguir chegar até o carro. Lindsay não tem sossego nem quando está no mercado. Atriz de 25 anos não consegue escapar da perseguição. Cada vez mais e mais paparazzi. Fotógrafos e cinegrafistas seguem a moça até mesmo quando ela vai ao banheiro com uma amiga. É quase meia-noite e Lindsay é filmada na rua. Ela pensa que está livre, mas não tem como fugir das curiosas lentes. Não me recorde! Por favor, eu vou tirar a noite. Cansada do assédio, enfim, Lindsay vai embora de carona. A gente fica rodando a cidade toda, às vezes 24 horas por dia, não tem horário. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É, a gente tem que caçar. Estamos aí caçando as celebridades. A primeira missão que as estrelas aprendem é nunca se empolgue na frente de um paparazzo. Afinal, eles querem sempre a melhor foto. Ou a mais curiosa, inusitada, rara, que seja. A comediante americana Kathy Griffin se esqueceu desses detalhes. Despertou a atenção dos caçadores de celebridades no lançamento da própria grife. Depois de fazer graça, veio o resultado. Kevin mostrou mais do que devia. É claro que foi parar nas páginas das principais revistas. A gente tem que tentar fazer o diferente da concorrência. A gente precisa fazer uma foto que eles podem, mesmo estando no mesmo lugar que a gente, não conseguir fazer uma foto assim. A gente faz e tenta vender, aí para as revistas, para os jornais. Um clipe das cenas que toda celebridade um dia já imaginou. Quando eles, os paparazzi, se dão mal. Veja só o que dá a ficar com um olho na lente e outro na celebridade. Atrapalhada na certa. Em Hollywood, uma boa imagem pode render um bom dinheiro. É por isso que os caçadores de famosos estão sempre apostos com uma câmera na mão. Este exemplo é perfeito. Basta uma esperante à celebridade fazer graça e pronto, mais um flagrante. Às vezes, nem mesmo os paparazzi sabem quem estão registrando. Repare neste caso. O cinegrafista se aproxima da atriz chinesa Bailin e pergunta quem é ela. Agora ele já sabe. Alguns famosos têm o hábito de intimidar os perseguidores com palavrão ou cara feia. Outros, como a atriz Michelle Rodrigues, preferem dizer mensagens de paz e amor. Mas logo a moça se empolga e lá vem o palavrão. Neste flagrante, quem a pronta é o ex-marido da cantora canadense Avril Lavigne. Vocês estão prontos de vídeo? Diga oi! Oi! Sem a companhia do ex, a popstar demonstra um temperamento completamente diferente. Apenas se diverte com as amigas enquanto fotógrafos e cinegrafistas registram o momento. Poucos artistas conseguem escapar dos flashes. Neste hotel em Hollywood, os paparazzi estão à espera dos casais Will Smith e Jada Pinkett e Tom Cruise e Kate Holmes. A dúvida é se as celebridades vão sair pela porta da frente ou dos fundos do hotel. Primeiro, um alarme falso. A tática dos dois casais é sair ao mesmo tempo em carros separados. Agora sim, é dada a largada. E lá vão eles! O cinegrafista tenta primeiro registrar Will Smith e Jada Pinkett. Na sequência, vai atrás de Tom Cruise e Kate Holmes. Mas nada feito. Bom, o prêmio de consolação quem oferece é Will Smith. Ele consegue fugir dos caçadores de celebridades, mas não escapa do semáforo fechado. Que azar em Will! O nome de Britney Spears deixa os paparazzi eletrizados. Eles sabem que é a chance de conseguir bons flagrantes. Ainda mais na festa de aniversário da cantora. Feliz aniversário! No final, fotógrafos e cinegrafistas continuam à espera da estrela. E veja só o tumulto quando ela tenta ir até o carro. Incrível, não? Depois de muito empurra, empurra, Britney consegue chegar até o carro. A estrela vai em direção a um hotel. Mas é claro, os seguidores ficam na cola. Os paparazzi invadem a garagem do hotel e nem se importam com as seguranças. É difícil conter os fleches. O único jeito de manter a ordem é jogar pesado. De repente, um segurança lança spray de pimenta nos paparazzi. Só assim mesmo pra conseguir afastar essa turma. E já que os paparazzi imploram por água, o marido de Fergie atende os pedidos. Josh do Hamel e a cantora curtem uma balada em Hollywood. Depois da festa, os caçadores de celebridades tentam invadir a residência do casal. Mesmo depois do alerta de Josh, esses malucos insistem. E pra surpresa deles, Josh liga a água e manda ver no banho de mangueira. Boa, Josh! Nem sempre as celebridades reagem com bom humor. Grávida, a atriz Naomi Watts perde a paciência com a perseguição. Como você está, Naomi? Depois de correr de um lado para o outro, Naomi recorre à ajuda de uma amiga para salvá-la do assédio. E que amiga! Veja que ela passa ao lado de um fotógrafo e dá um tapa na câmera. O paparazzi fica irritado e xinga a amiga da atriz. Agora é Naomi quem toma as dores e vai tirar satisfação com o rapaz. É, Naomi, mas ainda não acabou. A atriz cruza com o paparazzi que é fã do Internacional de Porto Alegre. Dá só uma olhada na camiseta dele. Naomi vai pra cima do rapaz e tenta tomar a câmera. A amiga se envolve de novo na confusão. Por pouco, o paparazzi também não leva um tapa da amiga de Naomi Watts. Atriz Jessica Alba é conhecida pela beleza. É, e por ter um marido um pouco esquentado. Desta vez, ela estava sozinha em Hollywood e foi ao encontro de uma amiga. Mas enquanto isso acontecia, um problema. Jessica se esquece de validar o ticket para estacionar o carro. Além disso, ela também para muito longe da calçada, quase um metro de distância. Tamanha barbeiragem acaba em duas multas aplicadas por esse policial. Para a delírio dos paparazzi que flagra o momento. Um dos paparazzi brinca e pede ao policial que multe Jessica por mais um motivo. Minutos depois, a atriz se despede da amiga e vai para o carro. Os paparazzi avisam a moça da multa, mas Jessica nem dá bola e vai embora. Jessica, você está na porta. e vai embora.